Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Minecraft E bom galerinha, o que eu quero fazer pra vocês hoje Bom, eu descobri um comando galera Que é adicionado a mais ou a menos que o Herobrine no seu Minecraft né Bom, é... Por que não sabe o que é um comando de bloco? É um bloco de comando né, em português Ava! Mas bom, ele adiciona coisa sem ter tipo, usar mods, tá ligado? Tipo, você não precisa de mods nenhum pra colocar as coisas, entendeu? Então, vamos pegar aqui o nosso comando de bloco Como que a gente pega? A gente tem que dar um barra, give, arroba p, command, underline, block Tem outro jeito também de pegar o comando, tá ligado? Mas eu não sei os outros jeitos, só sei esse daqui mesmo Eu acho que... Ai, não lembro o que é, mas beleza Bom, vamos colocar aqui Vamos colocar o nosso comando que vai estar aqui na descrição, tá galera? Você copia e cola o comando ali Aí você vem aqui, pega um bloquinho de Heatherstone E coloca aí o seu negócio, começa a surgir Uou! Surgiu essa coisa gigante aqui, ó Uou, 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 uou Uou, uou, uou Olha lá, a máquina está pronta, tá ligado? Bom, vamos pegar o nosso deles aqui do comando, né? E bom, vamos achar um lugar bacana aqui pra gente spawnar o nosso Herobrine, velho Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer basicamente isso daqui, ó Você coloca os ouros assim, ó Nessa posição aqui, ó, tá ligado? Tipo, deixa um meiozinho aqui Coloca esses blocos pretos, que são blocos de carvão Aqui nas lateraisinhas dele Fica um negócio assim, tá ligado? Fica um negócio bem bacana, tá ligado? Ih, coloca ele no meio Uou, uou, uou Meu Deus, meu Deus Meu Deus, olha tudo que está formando Olha o que está acontecendo Meu Deus Olha lá, olha lá, galera, olha lá Olá, Herobrine, olha ele Olá, bichão I die, you fall, Herobrine Bom, vamos ver se ele é... Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, ele está me trolando Olha lá Olha aqui, filho da mãe Olha o que acontece quando o Herobrine entra no seu jogo, velho Olha isso, velho Olha isso, galerinha Meu Deus do céu Ele colocou fogo na floresta em, mano Apenas... Olha o que ele fez, mano Em apenas, tipo, segundos, tá ligado? Segundos que ele está, tipo, online aqui no negócio Bom, vamos pegar aqui os negócios Eu vou pegar aqui uma armadura de Dima Uma espada Flecha Eu estou com essa armadura aqui, galera Porque eu acabei de gravar um Wizard of the Queen, beleza? Então é por isso que estou com essa armadura Vamos pegar a capa aqui e já era Nossa, vamos sair daqui que está lagando o meu negócio Está lagando o meu joguinho Beleza Peguei o modo de zero Beleza Tá, a gente tem que destruir aquele Totem, velho Aquele Totem a gente tem que destruir, ó Aí, acho que a gente acabou uma vez, eu acho Acho que é três flechas que ele para de estar ali Dois Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O que está acontecendo? O que está acontecendo na minha vida aqui que eu não estou entendendo nada? Dois Destruímos Acabou? Ai Não, 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 não Acabou, não Calma, ah, não Dois Ai, agora acabou Where are you? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora é a batalha final Agora é a batalha final contra o Herobrine Não, não é, não Ele erregou Ele erregou E aí, Herobrine E aí, Herobrine E aí, seu vacilão 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 Cola aí Cola aí Nossa, eu estou Nossa, eu estou com todas as possíveis Poções, tipo, ruins no Minecraft Tipo, nossa Ferrou Ferrou Ferrou, galerinha Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ele não morre Ele não morre Ele simplesmente não morre Ai, meu Deus do céu Ai, quanto zumbizinho Ai, quanto zumbizinho Nossa, estou batendo muito devagar, velho Estou batendo muito devagar Ai, meu Deus do céu Vou morrer Vou morrer Olha lá, mano Chega perto dele Ele te dá coisa ruim, velho Olha que coisa ruim Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer Misericórdia Alguém me ajuda Alguém só morreu Ai, meu Deus do céu Ele me teleportou pra onde? Ali ele Ali ele Mano, ou eu vou morrer Ou ele vai morrer Vamos ver quem morre primeiro Vamos ver quem morre primeiro Olha lá, mano Ele chega perto da gente Ele mata a gente Olha isso Meu Deus Nossa, mano Nossa Ô, eu estou batendo mais Mano, eu estou batendo mais devagar Do que uma velha, mano Do que uma velha de 92 anos Tá ligado? Não morre Ele não morre Ele simplesmente Ele nem está tomando dano, mano Não, está tomando dano sim Está tomando dano sim Tá, ele também não é tão forte Tá ligado? Ele não é forte, digamos assim Fisicamente Ele é forte por um negócio De deixar lento De teleportar Tá ligado? Ele é forte Ai, eu vou morrer Eu vou matar ele Eu vou matar o C, filho Você acha que não? Duro que não adianta nem eu tomar leite, velho Porque senão ele vai me matar mesmo assim Ai, meu Deus Onde que eu estou? Ele é de brado De brado De brado Meu Deus Que cara chato esse Herobrine é Ele é muito chato, cara Muito chato Meu Deus Matei! Uhul! Eu ia desistir Matei! Uhul! Ganhamos o Herobrine! Boa, galerinha! Bom, vocês viram como que é quando o Herobrine entra dentro do jogo, né? Então eu espero que vocês tenham curtido aí Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Quiserem pegar o comando Vai estar na descrição, beleza? Quero saber quanto tempo vocês demoram Pra matar o Herobrine, beleza? E é isso aí, galerinha Então eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou, já sabe Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat, beleza? Então sigam lá que é nóis Bom, vamos ver mais alguns vídeos no canal hoje Então fiquem ligados aí E é nóis, galerinha! Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau!